Ai, que raiva, gente! Eu tô com muita raiva, eu tô estressada, aquele idiota do meu namorado, Miley's. Ele só me estressa, sabe? Eu acho que eu preciso tomar uma decisão na minha vida, porque eu não tô mais aguentando esse relacionamento tóxico. Galera, vocês estão vendo que o Homem-Aranha tá indo em direção a duas pessoas ali na frente. O que será que é? Já vai deixando o seu joinha e comenta aí embaixo. Eu não quero saber. Você não tá ouvindo o que eu tô falando. A nossa relação é assim. Eu falo, falo, falo e você não me escuta, você não me entende. Chega, eu cansei. A minha relação é assim. Eu falo, falo e você não me escuta. Eu estou terminando com você, não quero mais saber. Você terminou comigo? Sim. Você vai chorar? Quem vai chorar? É assim que você resolve seus problemas? Eu não acredito nisso. Uou, 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 uou. Gente, o que que aconteceu? Gwen Stacy e mais corais. Fala pra mim. Meu sensor aranha, Homem-Aranha. Tá entrando em colapso. Eu acho que você que é fruto desse nosso término. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, Maia. É ele. Fala que é ele. Fala que é ele. Olha só o seu jeito surtado. Você é tão tóxico e você não vê isso. Eu estou terminando com você porque você não tem jeito, tá? É verdade, Maia. Você está muito louco me sucando aqui, cara. Você não era assim como eu cantava com os balones. Vocês parecem que estão em um complô contra mim. Eu vou roubar essa Kombi e vou pra praia. Gwen, a gente vai ter que descobrir o problema que está rolando com o Miles Morales. Isso não é normal. Ele era um super-herói. Ele fazia coisas legais e agora ele está surtando e roubando carros. Hum, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Será que algo de errado aconteceu com ele porque ele não era assim mesmo? Eu não faço a menor ideia, Gwen, mas por que você terminou com ele do nada, hein? Por acaso tem algum outro rapazinho na fita? Não, 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 não. Eu não sou assim. É porque ultimamente ele estava muito tóxico, ele estava muito diferente e eu não estava gostando disso. E isso não estava fazendo bem pra minha saúde mental, então eu terminei com ele. Nossa senhora! Que papinho, hein, Gwen? Você falou tudo certo. Bom, se você quiser um homem respeitoso com as mulheres, que vai te dar tudo o que você quiser e muito conforto, você pode entrar no programa de namoradas do Spider e passar no teste para ser a minha futura esposa. O quê? Exatamente. E quem disse que eu quero ficar com você? Ah, tchau! Homem! Ela me rejeitou! Ela feriu meu ego, Araclídeo. Quer saber? Eu vou mostrar pra ela que eu sou potente e que eu sou o homem mais guiado do mundo. Gwen! Gwen! Bota aqui, Gwen! Eu tô aqui! Olha só, eu vou te mostrar o Aranha Móvel, que é o carro mais chique e mais badalado do oeste. E a gente vai atrás do Miles Morales pra descobrir o problema que ele tem. Tá bom, tá bom. Tô sem fazer nada mesmo, vamos lá. E aqui, você prefere dois reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Ah, para! Ai, ai, vamos lá, Gwen. Vamos pegar o Miles Morales de boca na botija. Ah, galerinha do yoga. Eu estou me desconectando de toda a energia, de tudo que lembra celular. Fala nisso. Vou para a praia, minhas amigas. Você é a Margot e você é a Rob. Margot, Rob. Margot, Rob. Rob. Correu. Agora eu vou diretamente para a praia. Gwen, Gwen, Black, Black. Losing your creep. When you know Black, Black. Rockstar. Yeah, eu sou o posto malão. Galera, o Miles Morales está completamente louco. Estamos chegando, Gwen. Meu carro está ali na frente. A gente já vai atrás do Miles. Olha como é que é um... Uau, nossa. Que carro lindo. Muito lindo. Parabéns. Espera. Mas que isso? Você parou na vaga de deficiente, cara. Isso não se faz. Desculpa. Ai, você não deve ser uma boa pessoa. Você não pensa no próximo? Não, não. Foi assim que eu ia tirar. Tira, tira, tira. Desculpa, Gwen. Você passou em cima do meu pé. Tá, eu não estou muito acostumada a lidar com garotas igual a você, assim, sabe? Meio lacradoras e meio chatinhas. Agora vamos para a praia para cuidar do nosso amigo Miles. Eu acho que a gente vai ter que dar uma vacina para ele melhorar, porque ele não era assim. E agora ele está muito estranho. Acabou o freio! Cuidado! Ai, não. O Enorme na frente parece que o Miles Morales está por ali. Gente, é verdade. Vamos ficar de olho. Eu não acredito. Ele está junto com o Duende Verde. Olha lá o que eles estão falando. Ele está dançando para o Duende Verde. Ele tem uma McLaren. Uma Porsche. Como assim? Eu sei fazer beatbox. Olha aqui. Losing no Brightman, losing no Creep. Olha, Duende Verde. Eu sei que você é um pouco maléfico, mas eu preciso da sua ajuda para conquistar uma garota. Quem sabe com um feitiço, cara? Meu Deus, Guero. Você está vendo essa conversa? Parece que os dois estão fazendo umas coisas muito erradas para o mundo. E ele quer te conquistar na base da marra. A gente vai ter que desafiar ele, Guero. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Eu tenho sim. Quer saber? Eu acabei de pensar aqui. Eu acho que eu quero que ele aposte uma corrida com você. E quem ganhar vai ficar com o meu coraçãozinho. Você toca? Maio! Maio, os Maranhas. O Duende Verde não é a flor desse cheiro. Não! Não! A Gwen quer fazer um desafio. Sempre estragando a minha... Vem, vem. Vem, Maio. Sempre estragando a minha vida, é? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sai pra lá! Sai pra lá! Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. A Gwen teve uma ideia. Fala a ideia pra ele aí, Gwen. Eu tive uma ideia. Eu te perdoo e volto com você. Mas você vai ter que ganhar numa corrida com o Homem-Aranha. E se você perder, eu vou ser namorada do Homem-Aranha. Exatamente. Ela vai ser a minha nova namorada. Ai, eu adoro quando ele faz esse jeitinho. Ele fica tão fofinho. É, meu amor. Eu acho que eu já tenho um ponto... Tá, mas você tem que ganhar uma corrida. Que vença o melhor! Eu vou pegar a minha McLaren e vou vencer. E vou ganhar a mulher como prêmio. Não, vamos lá. Aqui, mulher, escolha o que você quer entrar com o carro. Aqui, eu vou escolher... Deixa eu ver esse aqui. Uhul! Ah, tá aqui! Toma! Cuidado! Nossa, o Marius Morales tá maluco! Uhul! Acelera! Ah, 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 como é que eu vou? Como é que eu vou? Uhul! Passei na água e feliz! Yeah! Volta aqui! Nossa, que corrida épica! Uou! Nossa, bati! Sofri um acidente. Uhul! Passei! Eu reprovei! Voltei à pista! Uhul! Nossa, por aqui pela beirinha é muito melhor. Ai, meu Deus! 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 Você ganhou o parabéns! Eu acho que agora você pode me chamar de namorada. Me dá um beijo. Yeah! Uhul! Uhul! Marius Morales, você perdeu! Uhul! 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 Uhul!